Enia Motors aqui na Da Dica Motors, seu próximo carro tá aqui ó, que Celta lindo, queridinho do Brasil, Celta LS 2013 1.0, duas portas por apenas 15.990 à vista ou 48 vezes de 559 reais, detalhe gente, sem entrada. Você quer um Sandero? Sandero Expression 1.0 2015 de 31.990 por 29.990, tá imperdível? Quer? Vem buscar aqui na Avenida das Amoreiras, 3224 Jardim do Lago. WhatsApp é o 99766-0809, da Dica Motors do tamanho do seu sonho.